Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui, trazendo mais pra vocês e galera, há uns meses atrás pessoal, eu trouxe um vídeo mostrando os easter eggs do Angry Shark World Esse vídeo vocês gostaram demais, deram muito like, eu agradeço muito a vocês e eu estou aqui galera, pensando naquele vídeo Eu estou aqui trazendo esse vídeo pessoal, de uma teoria mano, que eu fiz, que é a história do Angry Shark World gente, sério, o vídeo tá muito bom cara Eu espero que vocês gostem, quem gostar aí de Angry Shark World mano, deixa o seu like aí, se inscreva no canal aí para ter mais vídeo E também deixa aí suas sugestões nos comentários, beleza? Então, já deixou seu like, já se inscreveu no canal, vamos lá começar E galera, se vocês não viram ainda o vídeo dos easter eggs do Angry Shark World, dá uma olhada lá gente, que tem muito easter egg épico mesmo Coisa que talvez vocês nunca sabiam no mapa do jogo, beleza? Então dá lá uma olhada E galera, naquele vídeo, em um dos easter eggs pessoal, que eu citei, eu citei um easter egg gente, de uma logomarca que tem no jogo Que é a Gloomel Cup galera, eu tinha citado naquele vídeo que quando a gente vai na base militar que tem no oceano Ártico A gente consegue ver ali na base, uma placa ali que tem ali a Gloomel Cup galera, entendeu? É meio que uma placa dizendo meio que quem invadir eles vão atirar, alguma coisa assim, entendeu? E realmente acontece isso, se a gente invadir com os tubarões eles começam a atirar que nem os loucos, chama helicóptero, chama tudo galera E galera, foi pensando nessa logomarca que eu vim fazer esse vídeo aqui galera, porque aquela logomarca explica muito do jogo Sério, muita coisa que eu consegui arrancar daquela logomarca, de uma simples logo né cara, de uma simples empresa que foi inventada para o próprio jogo Então vamos lá, bem, quem já joga aí Angry Shark e o World já faz um tempo, sabe que o jogo não tem história né É meio assim, a gente é colocado né, no mundo do mar né, com os tubarões, a gente escolhe o nosso tubarão inicial e tal Aí a gente tem que começar a comer, para começar a evoluir, começar a ganhar dinheiro, para depois começar a comprar outros tubarões Aí conforme a gente vai evoluindo, a gente vai ganhando tubarões mais fortes E é isso o jogo né, parece um jogo, é um jogo simples mesmo, de pontuação né cara, bater nossos recordes lá, comer coisas diferentes E também desbravar esses oceanos aí que são incríveis do jogo Mas, depois de fazer aquele vídeo, é, dos easter eggs, eu depois disso comecei a olhar mais para o mapa Aí eu vi que, em todo lugar, em todos os mapas, em todas as partes, tinha essa logomarca Quando eu via os helicópteros no jogo, eu dava uma olhada na carcaça deles, eu via ali estampada a logomarca Quando eu via os aviões passando lá em cima do céu, eu via também essa logomarca Também, tem vários outros lugares do mapa que tem essa logomarca E gente, a Gloomel é uma empresa, eles estão meio que dominando, no mundo de Angry Shark World Eles meio que dominam a maioria das coisas gente Eles meio que fazem bastante coisa, como linhas aéreas Eles também meio que tem o seu próprio exército, digamos assim né Eles dominam bastante coisa como uma empresa E como uma empresa, eles querem ganhar mais dinheiro para aumentar seus lucros Comprando talvez outros lugares né, fazendo outro tipo de coisa Para assim, ter mais dinheiro, como uma empresa comum da vida real né Mas gente, o nosso foco na Gloomel, não é nos risotes que eles tem Não é nos helicópteros, nos aviões que eles tem Mas sim galera, em dois lugares gente Que é o depósito de lixo Que eu não sei se é depósito, se é uma fábrica de lixo que tem no oceano pacífico O primeiro oceano nosso do jogo E também galera, a plataforma de petróleo E sim, aquela plataforma gigante É sim, da Gloomel galera Porque tem trabalhadores deles lá E também dá para ver vários lugares na plataforma A logo marca deles gente E também ainda mais tem um bocado de helicóptero deles circulando né Mas gente, o verdadeiro problema desses lugares É que eles produzem muito lixo Mas muito lixo mesmo Se a gente for naquela fábrica de lixo No oceano pacífico Se a gente circular pelo mar Debaixo dali da fábrica Aí a gente consegue ver uma grande, enorme quantidade de lixo Que se a gente tiver com um tubarão bem fraco mesmo Ele morre só de passar por ali Porque não tem como desviar Porque é tanto lixo em cada metro quadrado daquele oceano ali Que não tem nem como passar gente A gente tem que ser obrigado a comprar Aquela sugadora de lixo lá Para poder sugar o lixo e poder passar galera E no oceano árabe Que tem a plataforma de petróleo Não é diferente gente É até pior Porque além de ter lixo Tem muito barril de radioativo E também galera Tem muito peixe radioativo Por causa da plataforma de petróleo E gente O verdadeiro problema Da Gunwell É esse Essa grande quantidade de lixo Porque eles querem Fazer muitas coisas né E quanto mais eles fazem Mais lixo eles produzem Tipo Eles querem pegar mais petróleo Aí quanto mais petróleo eles pegam Eles vão ganhar muito mais dinheiro né Porque é isso que eles querem E aí Eles vão acabar Poluindo os oceanos Cheio de lixo galera Como o oceano árabe Já é praticamente Já um lixão Do mar né Porque Mano Até a cor do mar Tá mudada viu E a vida marinha lá também Tá toda esquisita gente Os peixes estão tudo Radioativo Estão horríveis galera E a prova gente Que todo esse lixo É da Gunwell Se vocês forem chegar perto Daqueles barris radioativos Que ficam saindo um gás vermelho Às vezes roxo Vocês Vocês dão uma olhada Bem olhada mesmo Encostar a cara Não sei lá Vocês vão conseguir ver ali Que tá escrito Gunwell Não tá com a logomarca Que é a florzinha Dando joinha Mas tá escrito ali Em palavras Gunwell galera Simbolizando que aquele barril Pertence a Gunwell galera Que é A empresa né E já que eu citei Joinha né galera Deixa um like aí no vídeo Pra ajudar Sério Um like aí que você deixa Me ajuda muito E eu posso fazer mais vídeos Assim pra vocês Beleza Quem é inscrito de verdade aí Deixe seu like aí Porque é fiel Beleza E vendo tudo isso Dá pra ver sim Que a Gunwell É a verdadeira vilã Por tá causando Essa grande poluição Para ter mais dinheiro Porque tá prejudicando Os oceanos Mano Sério Os oceanos estão horríveis E poluídos E poluídos Por causa da Gunwell E gente É aí que entra Os nossos tubarões Eu sei que os tubarões Parece que são do mal Por destruir tudo Comerem tudo E acabarem com tudo Mas gente A gente pode pensar Que esses tubarões Só querem só Acabar com a Gunwell Gente Porque os helicópteros Que eles destruem São da Gunwell Os trabalhadores Que eles comam São os trabalhadores Que a Gunwell Que serve a Gunwell E também Eles comem as pessoas Porque eles não sabem Diferenciar quem é da Gunwell E quem é uma pessoa normal Porque eles só sabem Só seguir seus instintos Que é comer tudo Que vê pela frente Gente Mas eles estão Protegendo só Seus oceanos Pessoal E também Eu andei observando Que não é só os tubarões Que estão sofrendo Com a poluição da Gunwell Gente Se a gente for No oceano árabe E um pouquinho A direita Depois da plataforma De petróleo Do lado direito Do mapa A gente vai conseguir ver Meio que uma Umas casinhas Assim né Assim bem perto Do oceano mesmo Gente E ali são De moradores nativos Daquele lugar E se a gente for Um pouquinho Mais pro lado A gente vai ver Uma pichação Na parede Que é A logomarca da Gunwell Só que Está com um X Meio que eles são Anti-Gluwell Entendeu Meio que eles não gostam Da Gunwell Porque Realmente né Eles estão morando Bem perto do mar E o mar todo radioativo Todo sujo Assim Como é que eles vão Sobreviver né Vai que eles Sobreviviam com menos peixe E os peixes estão Radioativos né Dá pra ver que até Os próprios moradores Nativos do lugar Estão sofrendo Com tanta poluição Que não é só os tubarões né Mas beleza gente Os tubarões Agora o objetivo deles É ficar destruindo Os planos da Gunwell Que é Quebrando os helicópteros Destruindo as plataformas De petróleo Quebrando aquela fábrica De lixo E assim eles vão Acabando aos poucos Com a Gunwell Mas a Gunwell Vendo isso Eles não querem Deixar barato não Pessoal Recentemente Nas atualizações Mais recentes do jogo Foi adicionado Um tubarão Chamado Meshacharkjira Gente Que é uma paródia Do Meshagodzilla E gente Esse tubarão Foi criado Pela Gunwell Gente Eu tenho até Provas Que Esse tubarão Se a gente Dá uma olhada Nele Na carcaça Bem perto da coxa A gente consegue ver A logomarca Da Gunwell Que é a florzinha Provando assim Que esse tubarão É da Gunwell E a Gunwell Criou Esse Meshacharkjira Para poder Enfrentar Os tubarões Normais Para ele acabar Com os tubarões Porque não tem como A Gunwell Impulsou o céu Porque os submarinos Dele Os submarinos São da Gunwell Galera Os submarinos Os tubarões Estão atacando Então Se vai ter que enfrentar fogo Vai ter que ser com fogo Então eles criaram Esse Meshacharkjira Para atacar os tubarões E para vocês Que ainda não acreditam Eu tenho até provas Quando a gente compra Esse tubarão Meshacharkjira A gente libera Três missões São quatro Mas só que tem que fazer As três Para liberar a quarta missão E nenhuma dessas missões Galera Pede para a gente Comer tubarões No oceano ártico Galera Fala aí galera Beleza? Zero Games do futuro aqui E gente Eu até Editando o vídeo Eu até tinha me esquecido De ler de novo Essa missão E agora que eu percebi Que até a próxima missão Está dizendo Para a gente destruir As ameaças A Gunwell Cara É um detalhe aí Que eu me esqueci de comentar Que agora estou comentando Beleza? Beleza Pode continuar o vídeo aí E quando a gente vai Por oceano ártico Realmente tem um monte De tubarão Para eles comerem E eles são tubarões Normais do jogo Sério Eles só estão Da coloração vermelha Para simbolizar Que eles são Meio que do mal Para a visão Do nosso tubarão Que é o tubarão robô Eles são meio que do mal Por isso que eles estão Da cor vermelha Mas são tubarões normais Tem um tubarão branco Tem hora que aparece O Megalodon E também tem até Aquele primeiro tubarãozinho Que a gente compra no jogo A gente compra O que a gente recebe No jogo Para sim começar a evoluir Então galera Essa é a prova Eu acho que tirei Até print dessa missão Mas eu acho que Eu não consegui tirar Print desses tubarões E quem já Controlou O tubarão Mexe a Shark G Dá para ver Que o bicho É apelão É absurdo de forte E não tem como Os tubarões normais Enfrentarem esse bicho Cara a cara Sério Porque ele é muito forte Ele solta raios Ele corre Ele voa Não tem como Pessoal E é assim gente Em umas atualizações Recentes Chegou O tubarão Shin Shark G Que é uma referência Óbvia Ao Shin Godzilla E galera Ele é um tubarão Parece que Meio que muito Prehistórico Parece que mágico Também Que ele enfrenta Pau a pau Esse Mesh Shark G Pessoal E a prova disso Que eu tenho É que na estela De carregamento Recente Dá para ver sim O Shin Shark G Dando um pau No Smash Mecha né Que é um bocado De Mecha lá vermelho E ele está lá Soltando o seu raio Gente E galera É meio que Esses tubarões Foram para se enfrentar Porque meio que O Shin Está do lado Dos tubarões Normais dos oceanos E o Mecha E o Mecha Está do lado Da Glunwell Porque ele é o tubarão Da Glunwell Né gente E bom Zero Mas como Acaba essa batalha Quem é que realmente Ganha Será que é Os tubarões Dos oceanos Ou será que é Glunwell Eu disso galera Eu ainda não sei Porque Essa batalha Meio que começou Recente agora Eu não sei Como é que vai acabar Talvez eu faça Outro vídeo Falando quem ganhou Não sei o que Alguma coisa assim Mas gente Por enquanto é isso Galera Essa foi a história Do Angry Shark World Pessoal E gente O Angry Shark World Eu percebi Com essa história Que o verdadeiro Sentido O verdadeiro A lição Do Angry Shark World É meio que Ensinar A gente não poluir Os oceanos Pessoal Porque o oceano Sim é uma coisa Importante Né Da nossa vida A gente precisa dele E a gente está Meio que maltratando Essa coisa importante Gente Tanto até que O Angry Shark Começou até a exibir Anúncios Né De parcerias Que eles estão fazendo Com outras empresas Pra meio que Promover Essa A gente Pra a gente parar De poluir os oceanos Né mano Se a gente for ver Alguns anúncios Que tem no jogo A gente consegue ver isso Gente E é muito importante Isso mesmo também Né gente Porque isso é uma vida Que a gente precisa dela E a gente tem que Ajudar a preservar E eu queria falar Aqui nesse final de vídeo Que essa história Galera Não está em nenhum site Não foi divulgado Oficialmente Né É Da equipe do jogo Mas galera Eu criei essa história A partir das minhas observações E eu acho Que é tipo 90% de verdade Né Porque tipo Eu meio que fui observando E fui interligando Tudo Pessoal Mas se vocês acreditam Não Deixem aí nos comentários Beleza Também deixem aí Sua opinião Que vocês acham Se vocês não concordam Ou concordam Com essa Teoria Assim do jogo Né E também galera Se vocês gostarem Deixem um like Pra me ajudar Sério mano Vocês me ajudam demais Deixando um like E também Ajudam a fazer Mais vídeos como esse Beleza Então deixe seu like Se inscreva no canal E eu vejo vocês Em um próximo vídeo De teoria Beleza pessoal Compartilhem Se vocês puderem Eu fico muito agradecido Beleza Então Eu vou ficando por aqui E Valeu Falou E fui